Bom dia, bom dia. São oito e pouca da manhã, já estou prontinha aqui pra poder ir pra minha consulta com a minha bistetra. Meus exames. Ah, temos aquele garotinho ali que sempre vem pra nossa cama. Ai meu Deus, todinho. Meu mojinho de mamãe, que eu vou deixar ele aí. Eu tenho que ir pra consulta. Meus exames exigem na sacolinha aqui no meio do dia das mães, olha que fofo. Da escola. Vamos lá pra baixo. Estou com 37 semanas e meia hoje, terça. Eu entro pra 38 semanas nessa quinta. Então hoje na consulta pra ver se é adentinho, se a gente está abaixo, enfim, porque estamos na reta mais que final. Então, é super reta. Então eu resolvi gravar esse vlog pra vocês como um diário de gravidez pra contar os últimos detalhes. Já estou aqui com o meu coquinho. Daí tem um coquinho que eu amo. O meu lookzinho de hoje. E com o vestido que, inclusive, quando eu não estou grávida, fica grande em mim. Quer dizer grande que eu digo assim, com ele arrastando. Grávida, ele fica certinho. Olha o barregão aqui. Esse é que é da Zinzane, junto com o brinco. Aí eu trago aqui meu coquinho da Eden Coco e uma bananinha, porque não tomei café. Então eu vou comendo meio que no meio do caminho e eu tenho que tomar sempre o meu remédio pra tiroides, hipotiroides, sei lá. É, e aí eu tenho que ficar em jejum por 20 minutos, mas já passaram os 20 minutos, porque eu já tomei banho, já fiz as coisas, enfim. Então, vou me ajeitar aqui. Ai, e quando chega lá, meio que eu gravo pra vocês. Era pra... é, não é uma rotina... não é uma consulta de rotina, porque estamos no reto final. Então eu não sei quais são os procedimentos que a gente vai ter hoje. Mas... é isso. Pelo menos eu tô entrando. Vamos ver se eu entro na 38ª semana, que eu já vou ficar muito feliz. Minha mãe já tá fazendo as apostas com todo mundo aqui de casa. Queria saber do Dani, mim, da minha irmã, do meu pai, dos meus sogros. Pra saber quem aposta, qual data, quando que o Jaquim vai nascer. Aposto com isso, gente. Ou ele vai nascer até o dia 21, inclusive o 21 aniversário do irmão do Dani. O Dani faz dia 8 junto com a irmã dele, porque eles são gêmeos. Nesse período, nesses dias, eles foram com 40... ele completou 40 anos. Eles foram com a mesma idade, pra vocês verem, gente. E o irmão do Dani faz dia 21, que é o último dia de câncer. É, o Daniel acho que vai ser nessa dia 21. Eu acho que vai ser dia 26, porque dia 26 é o dia de São Joaquim. Imagina se ele nasce no dia de São Joaquim, gente. Ai, eu vou achar incrível. Eu vou dizer, caraca, imagina, Joaquim. Que quem escolheu o nome foi o Davi. É uma homenagem indireta, né, na verdade. Porque como foi o Davi que escolheu, eu não imaginava pro meu tio, Kim. Que veio a falecer há dois anos. O irmão da minha mãe. E aí, imagina se ele nasce no dia de São Joaquim. Eu queria que ele viesse câncer. Olha eu, queria que ele viesse câncer, né. Tipo, o signo de câncer. Mas depois do dia 21, é leão. Eu, particularmente, não entendo muito de signos e tal. Mas naquele leão, ó... É atacado. Então, vamos que vamos. Só pra contar pra vocês, essas últimas semanas, né, já que eu não gravei o diário, eu tenho sentido muita, muita, muita azia. As contrações de treinamento continuam. Onde a barriga fica bem dura, assim. Dura, dura, dura. Depois para. O Joaquim continua mexendo absurdamente. Eu fiz até uma viagem com o Dani agora, nosso último final de semana. Tipo, meio que sem o Joaquim, sem o Davi. A gente foi pra Angra, uma pousadinha bem reservada. Foi ótimo. Então, assim, eu tô bem. Tô bem, graças a Deus. Aqui, ó. Tá aqui chutando aqui do lado, gente. Acho que tá sem espaço, coitado. E na última ultra, que inclusive eu postei o vlog pra vocês. Na última ultra, ele tava com 49 centímetros e 3,25 quilos. Então, assim, isso era a 36ª semana. 36ª semana. Então, ele tá bem. Eu não sei se a gente vai fazer uma nova ultra, porque tá no período final. Então, eu não sei qual é o procedimento, assim, agora que ela vai me aconselhar. Mas, dormir realmente tem sido mais cansativo, assim, por causa da lombar e tal. Mas, eu particularmente tenho dormido bem. Eu não tô levantando. Eu tava levantando muito, muito, muito pra ir no banheiro. Aí, parece que as nossas duas últimas semanas deu uma diminuída. Eu levanto umas duas vezes, assim. Mas, eu acho que eu preciso beber mais água do que eu tô bebendo menos água do que eu bebi antes. Então, isso também é um fator bem negativo. Continuo com as mesmas medicações, que é a vitamina D, a minha vitamina normal. E, esse remédio pra tiroides, que eu tô tomando desde sempre, né? Pra quem ainda não sabe, enfim, eu tô tentando. Vou tentar o normal, assim como eu tentei com o Davi. Tem relato do parto do Davi aqui, que foi, tipo, a dor dos dois partos pra mim. Porque, aí eu entrei em trabalho de parto. Fiquei por 18 horas. Praticamente, no trabalho de parto. Mas, não tive dilatação suficiente. E, aí, dessa vez, eu tô muito mais tranquila. Assim, a cesárea, pra mim, foi muito ruim. Não que meu pós. Meu pós foi muito tranquilo, muito tranquilo. Tive problema com dor, infecção. No terceiro dia, já tava me agachando. Falei que tô lá na porta. Que não podia falar por conta dos gases, né? Quando você faz uma cirurgia, dizem que não é bom você falar, enfim. Então, eu tô na tentativa do parto normal, mas tô tranquila. Eu quero que o Joaquim venha mais no tempo dele, sabe? E, hoje, eu vou ficar feliz. Então, tô chegando aqui no consultório. Vou ter a consulta. Depois eu conto pra vocês. Saída, médica! Ai, já que tá ótimo. Tá aqui, mexendo. Mexe quando ela mexe. Tá tudo bem. Ele tá na posição, como a gente viu na outra também, anterior. Ele só não tá encaixado ainda. E tá com a cabeça ainda tonta. Agora, a gente analisar, assim, ficar de olho nas... Alguma mudança. Se ele parou de se mexer. Se houve algum sangramento. Alguma, né? Alguma liberação de água. Com o Davi, o meu tampão saiu, mas ela falou que não é obrigatório o tampão sair. E, automaticamente, você já ter contrações. E pode demorar até uma semana depois do tampão sair. Porque o tampão, ela falou que indica que ele encaixou, né? Quando o tampão sai. Então, ela falou que ele tá grandinho. Que ele é bem grandinho mesmo. Eu, assim, eu tenho referência o Davi. Que nasceu com 3,680 e 51,5. E ele nasceu com 39 semanas e 2 dias, sei lá. E o Joaquim, com 36 semanas e meia, tava com, como eu falei pra vocês, 49 centímetros e 3 quilos. Ela falou que tá bem assim, assim, tá acima. É um bebê grandinho. Mas, como eu tenho referência do Davi, eu falo, ah, tô com aquele bem mais gordinho. E ela falou pra maneirar a alimentação. Que deu algumas alterações no meu exame de sangue, de insulina. Ou seja, posso estar comendo muito carboidrato. Ela falou, só comendo muito massa. Eu falei, massa, eu como muito pão. Então, eu tenho que dar uma maneirada. Porque, realmente, eu meti o pé na jaca. Eu já tô com 77 quilos. 77 quilos, gente. Eu tive 72 na minha gestação inteira com o Davi. Então, eu já tô com 77 quilos. Ou seja, eu tô bem, bem. Eu acho que eu engordei, não sei quanto, sei lá. 5 quilos acima do quanto eu tava com o Davi. Eu vou dizer que eu vou... Vamos fazer uma referência de 4 quilos acima. Porque, claro, quando eu engravidei do Joaquim, eu tava bem maior do que eu tava do Davi, né? Eu pesava 61, acho que com o Davi 59,5, 60. Enfim. Então, eu vou dizer que eu tô 3 quilos, 4 quilos acima do que eu fiz com o Davi. Mas, assim, tá tudo bem. Agora, expectativa. Ansiedade. Eu acho que o meu bebê vai me atender. Vai lá ser 26. Aí, eu tenho agora... Ela mandou uma outra. Vou fazer a outra segunda-feira. Hoje é terça. Vou agendar pra segunda-feira. E na quinta-feira que vem, quando eu completo 39 semanas, eu volto nela. Né? Se ele não tiver nascido antes. Então, eu volto nela pra gente avaliar a vitudinha. Até também fazer um plano. Porque a gente não vai ultrapassar muito as 40 semanas. Então, a gente vai ter que avaliar o que a gente vai fazer se ele não vier antes disso. Então, tipo, igual o Davi. Mas ele vai vir, né, bebê? Ele vai vir. É isso. Eu volto aqui no estacionamento. Vou sair. Vou pra casa. Comer minha bananinha aqui, ó. E vou pra casa porque hoje é oficialmente a babá que eu cheguei a contratar. Vai começar a me ajudar com o Davi. E depois eu falo com vocês sobre isso. Então, deixa eu ir logo. Tô toda descabelada aqui, gente. Tô descabelada. Já no quadro do Joaquim, porque já tem vlog no canal. Dani veio almoçar em casa. Ele traz besteirinhas pra eu comer. É por isso que lá da empresa, a pessoa tá alterada. documentando ela. Toda cagada. Eu tô morrendo de sono, gente. Morrendo de sono. Porque como eu compartilhei com vocês, eu não dormi essa noite. Fico uma puta insônia. Aí eu tava aqui editando o vídeo no quadro do Joaquim, quase capotando. Mas eu tenho... Gente, tu foi uma... A doutora abaixando a câmera. Eu tenho unha pra fazer agora, né? Eu resolvi fazer a unha com medo de... A unha tá toda caquética. Eu já tô meio que aqui, ó. Ai, meu Deus. Naquela organização, né? Vamos que vamos. Vai que vem, mamãe. Qualquer hora. Vamos. Vamos arrumar aqui rapidinho. E eu vou lá fazer a unha. Gente, acabei que eu realmente não gravei mais pra vocês. Falei que eu ia até conversar a respeito da babá. Que eu fiquei... Que eu decidi contratar. Tá fazendo direitinho? Tá? Depois eu vou querer entender, hein? O que você tá fazendo aí? Não tem aquelas cores que eles botem pra enxergar a boca? Ah, muito bem. Entendi. Aí você aqui esperando. Ah, muito bem. Faz um cabelinho na mamãe. É porque eu quero fazer cabelo na mamãe. Ah, então tá bom. Vou sentar aqui pra conversar com vocês. Ai. Fui lá, fiz minha unha. Aqui, ó. Com a unha quesita. Olha que linda. Diminuiu o comprimento. Porque agora qualquer um outro alguém chega. Mas aí eu pedi pra ela pintar com uma unha clarinha, menina, lá. Pra eu fazer o detalhe que eu quero fazer na unha. Vou ver se eu gravo no Rezo. Eu posto lá no meu Instagram. Coloca aqui, Marcela, no meu Instagram. Tô lá a seguir. Esse povo não me segue lá. E aí, o que acontece? A Marisa, ela tava até aqui, até agora. Olha a coincidência, gente. A pessoa que eu chamei... Que eu fiz entrevista. Oi, mamãe. Muito bem. Agora você vai escrever, ó. Como foi no dentista. Exatamente. Gente, escreve lá o que que você... Segunda vez. A sua sensação. Um texto... Fiquei meio com medo. Então você escreve. Fiquei um pouco... Com... 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 C-O-M. Aí espaço medo. O-M. Com. Com... Fiquei com medo. Mas escreve direitinho o que vocês sentiam, tá? Escreve do seu jeito. Quem diria, gente, que nos meus desabafos aqui, nas outras vezes, Eu ficava aqui desesperada que eu não conseguia que ele fizesse tatu. E hoje em dia ele já tá escrevendo, já tá lendo, sabe? Claro que com algumas ajudas. Por exemplo, como ele acha que às vezes termina com N. Porque eles escrevem o que eles falam. O que eles ouvem. Né? Então a gente ainda tem que enfatizar nessas coisas. Enfim. E aí eu cheguei a fazer uma entrevista. Quem diria que a pessoa que eu entrevistaria se chamaria Maristela. Maristela é uma das babás da minha irmã. É a foguista. Pra quem não acompanha aqui, a minha irmã tem gêmeas. Então ela tem uma babá que fica de segunda a sexta. E outra que fica sábado e domingo. Se chama Maristela. Maristela é um nome bem diferente. Enfim. Foi indicação da minha sogra. Quando eu fiz a entrevista eu adorei ela. Eu confesso, já supliquei outras vezes aqui que eu não tinha o objetivo de colocar uma babá. Porque eu nunca quis babá. Mas assim, eu preciso. Eu tenho certeza que eu preciso. Por quê? Porque eu não sei como é que vai ser com o Joaquim. Eu não tenho como levar o Davi e buscar na escola nesse começo de recém-nascido. Né? Mal bem, por mais que o Davi já esteja grandinho, independente. Faça as coisas dele, tome banho. Ele ainda requer muito de mim. Então, por exemplo, a babá veio no chá de bebê. Eu chamei ela. E ela meio que começou essa semana, né? E, na verdade, começou hoje. É a primeira vez que ela buscou sozinha o Davi na escola. Que levou. Então, eu preciso de uma pessoa, enquanto o Joaquim não nasce, pra testar. E aí, quando o Joaquim nascer, eu vou me ajudar com o Joaquim. Vou me ajudar com o Davi. Até porque o Davi fica uma grande parte do dia na escola. Mas eu preciso mais pra me ajudar nessa dinâmica de... Eu não posso depender do Daniel pra buscar o Davi. Por exemplo, tá tarde, né? São sete e pouca da noite. Quase oito horas, o Daniel ainda não chegou em casa. Porque o trabalho dele exige... Tem uma instabilidade. Assim como ele veio almoçar em casa, que eu não mostrei pra vocês. Ele veio almoçar em casa. Bota os stories aqui, Marcelito. Eu tava falando com o Bruno nos stories e ele apareceu. Gente, cheguei em casa. Eu até tô editando aqui. Aí eu aproveitei pra gravar pra vocês. Tô deitadinha. Que essa noite, por exemplo, foi o ó. Eu acordei às cinco da manhã e não consegui dormir mais. Na minha consulta... Tinha consulta. Eu fui acordar, tipo, levantar às sete e meia da manhã. Né? Então, enfim. Tô chapada de sono, mas não consigo. Eu preciso descansar um pouco. E falar que Joaquim está bem. Minha médica falou que ele tá grande. Eu tenho... Ela marcou uma outra pra fazer semana que vem. Deu uma alteração um pouquinho no meu exame de sangue. Porque eu estou avacalhando, né? Metendo o pé na jaca. Já que estou comendo mais do que eu deveria. Estou pesando setenta e sete quilos. Caraca. Tipo, eu engravidei minha... Eu engordei minha gestação inteira com o Davi. Doze quilos. E eu já estou com setenta e sete. Bastante coisa, gente. Joaquim está realmente... Uuuuh! Pesadinho. Tudo ótimo. Tirou na azia. Porque ela falou, você tá comendo merda, né? Vocês gordou. Seu exame de sangue deu alteração aqui no seu colesterol... No colesterol, não. No carboidrato. Você tá comendo mais massa. Mais insulina. Deu alteração. Mas, enfim. Tá tudo bem. Eu tô... É... Disposta. Agora eu tô mais tranquila. Então, a hora que vier é ok. Pra quem me acompanhou na época do Davi... É... O meu tampão saiu com trinta e nove. Dois dias, se eu não me engano. E eu tive logo depois as contrações do parto, né? Não necessariamente quando você sai o tampão. Significa que você vai ter a contração. Pode demorar até uma semana. Mas significa que realmente o bebê encaixou. É... O Joaquim tá aqui... Gente, ele tá todo torto aqui. Vocês não estão entendendo. Ele se mexe muito. Gente, me viram, cara. Ele continua aqui se mexendo horrores. Então, assim... Ele tá na posição, mas não tá ainda encaixado. Então, eu tô tomando a expectativa. Deus quiser. Mas tá tudo certo. E eu tô muito de boa. Eu acho que eu não costumo indicar médico. Mas eu recebo muito direto de vocês perguntando qual é a sua obstetra. O nome da minha obstetra é Lani Viegas. Ela atende aqui na Barra. Então, assim... Ela foi uma indicação de uma amiga minha. E eu tô muito apaixonada por ela. Porque eu me identifiquei. Eu acho que médico tem que se identificar. Ela quer abrir com você. Você parou? Aqui, ó. Deixa eu ver. Hum... Por quê? Hum, 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 hum. Um abraçadinho que tem já aqui. Hum, 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 hum. Gente, até um abraçadinho, Sônia. Obrigado. Olha o pedantinho que o Dani trouxe. Gente, olha. De uma coletora nós lá, né? Sônia, o trabalho dele. Olha que fofo, gente. Gente, olha, ele trouxe o espiritismo aqui. Olha só, ele traz pra... Eu não tenho que ir. Amo essa hipoca. Às vezes eu passei mal de não comer essa hipoca. Não, há muitos anos atrás, né, gente? Mãe, você vai comer agora? Eu vou almoçar. Vou almoçar. Não tá passando a almoçadão. Mostrar o meu lookinho pra vocês. Que eu não tenho feito mais look na real no canal. Mas vou mostrar aqui pra vocês o meu vestido da Sinzone. Gente, esse vestido, assim, eu sinto a grávida, ele acaba arrastando um pouquinho. E o grávida, ele dá certinho. Olha que demais. Que sobe o vestido. Lembrando que eu tenho meu cupom de desconto, que é o RACA10, que tem frete grátis também. E eu acho esse vestido lindíssimo. Ele, acho que ele ainda tem no site. E ele veste muito bem. Sem estar grávida e gravidinha. Também, aliás, várias milhões de roupas que eu mostrei pra vocês aqui da Sinzone. Esse brinco também da Sinzone ainda tem lá no site, que eu sou apaixonada por ele. Olha, amei. E, então, não tem como depender do Daniel pra isso, né? Então, por isso que eu solicitei uma babá. E vamos ver como é que vai sendo. Fiquei com medo. Muito bem. Sim. Parabéns. Quer escrever mais alguma coisa? Não. Mais nada? E depois? Você achou que era tranquilo? Aí você escreve depois... Eu achei que era um pouco que não gostei daquela coisa que ela passou em mim. O flúor. Eu não gostei. Você escreve embaixo, não... Pode fazer uma pinha aqui? Pode. Escreve assim, não gostei do flúor. Embaixo? É. Enfim. Então, tô aqui, ó. Realmente, com a barriga quase explodindo. Explodindo, explodindo, explodindo. Tá uma zona aqui o meu closet. Eu preciso arrumar. Mas eu tô bem. Vamos que vamos. Essa ameazinha que tá incomodando. E como eu disse, eu não sei como é que vai ser. Então eu quero uma pessoa que possa me ajudar pra que eu continue com o meu trabalho. Pra que eu não fique estressada daquele jeito que eu... Que quando eu tive o Davi, era uma coisa que eu trabalhava muito no computador. Hoje em dia eu já consigo editar tudo no meu celular. Eu trabalho, mas no celular. Respondo e-mail no celular. Edito e posto foto no celular. Então assim, a gente consegue fazer isso mais do quartinho do bebê. Então eu acho que vai ser muito mais tranquilo. Mas como eu não sei como é que vai ser... Então resolvi. Mas ele é um amorzinho de pessoa. Amorzinho. Eu falo que Deus me abençoa nesse momento agora. Eu não gostei do flu. Ó, é flu, tá certo. O, R. F, L, U, O, R. Agora olha só. O gostei é junto, tá? Apaga. Gostei. Gostei é junto, né? Eu gostei. Então, mas tá um espaço aí enorme. O gostei é uma palavra só, né? Separada. Enfim, gente. Eu era um vlog mais desabafo. Tipo diário mesmo pra mostrar pra vocês. Como é que tá sendo certo, afinal. E eu vou continuar gravando. Já tem vídeo do tour no canal. Onde é o... A maternidade. A bolsa maternidade. Tá gravando só gravar a minha bolsa maternidade. Que tá até ali, ó. Tá ali no chão. Tem coisa de tipo de... Eu queria ter feito. Mas eu acho que eu não vou conseguir gravar vídeo de comprinhas em saldo da Renner. Porque... Cara, são looks que não cabem em mim. Um ou outro cabe aqui. Mas outros não cabem. Mas de repente eu gravo no Reels. Enfim. Gravei um da Zara lá no Instagram. E é isso. É isso, gente. Esse foi o meu dia. Fiz a minha uzinha. Fiz a minha médica. O Danizinho foi almoçar comigo. E agora tem que cuidar dessa coxinha aqui. Fala. Deixa eu dar atenção pra ela. Deixa eu ver aqui. Não, filho. Não, filho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ajudar aqui. A melhorar essa frasezinha aqui. É isso, gente. Se inscrevam aqui no canal. Comentem se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu sempre penso que vocês interagem porque é importante pra mim. Deixar o like de vocês é importante. Que aí eu sei que vocês realmente curtiram esse tipo de conteúdo. E também ajuda aqui na divulgação do vídeo que é sempre importante pra gente. Então comentem, curtam aqui. E até o próximo vídeo, gente. E esse vlog cagado. Beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma